Mês da Mulher, eu vou continuar a série O que todo imóvel de alto padrão tem? E ninguém melhor do que Norma Souza Gomes pra me falar o que o imóvel de alto padrão tem pra você, Norma? Vou te explicar. Isabela, olha aqui, já começa por aqui. Olha essa fachada exuberante. Isso aqui foi permitido por causa da união de dois terrenos Então aqui já começa o meu encantamento. 27 metros de frente. Norma, agora eu entendi por que você é apaixonada nesse montamento. Por isso que eu tava doida pra te mostrar. Ele tem muita coisa que agrega valor, na minha opinião. Tá? Pra começar essa varanda enorme, isso possibilita realmente que se faça um projeto muito confortável. É uma integração também, né? Eu adoro o espaço cômodos, amados. O que que me encanta muito aqui? Exatamente, esse conforto todo. Ele tem que ter duas ruas, né? Então ele tem uma iluminação, uma ventilação que passa por todos os cômodos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Exatamente. Vem cá pra você ver. Você já viu cozinha com sol? Não, delícia, né gente? E com sol é porque eu tô com isso. Dá pra cozinha de biquíni, né? Até a lavanderia, Isabel, olha bem. Eu acho que é um cômodo que as pessoas... Nem todo mundo dá tanto valor. Mas uma lavanderia deste tamanho, com duas cubas... E bem alinjada, né? É alinjada e permite também secar uma roupa só com a ventilação. E aqui tem um cômodo também, ó. Uma dispensa que tá ao lado, na área que eu acho que também, na comodidade da dona de casa e das ajudantes, isso tudo facilita. Outro detalhe que eu acho importante neste prédio é ter quatro suítes confortáveis, todas com closet, tá? Com uma iluminação muito boa, eu tô de manhã com uma caldade. E esse aqui, que é o do casal, ninguém dá brilhada pra casa nova. Tem dois closetes, tá? Tem pra ele e tem pra ela. Outro detalhe importante pra mim, que caracteriza o alto padrão, é todo o conceito do espaço de lazer que tem nesse prédio, tá? Nos mínimos detalhes, do mobiliário, do acabamento, da colocação, né? Do mobiliário também. Aqui, chega aqui pra você ver. A área comum, né? A área comum, confortável, montada, guardada, de bom gosto. Ali uma cozinha também. De apoio, né? De apoio. Aqui um salão amplo, com um varandão muito agradável, lá para as noites ou os dias quentes. Quando eu falo dos detalhes do alto padrão, esse aqui é um deles, ó. É o bairro, é o visual, é uma rua cobiçada, entendeu? E esse é novidade. Pois é, esse é novidade. Esse a gente só conta daqui a pouco. Dá uma olhadinha nos detalhes. Maravilhoso, né? Todas as pedras, os revestimentos, todos, e um toque muito especial nos mentais, que eles usaram um tom acobreado, que deu um requinte, né? Nesse acabamento mais neutro. Outra coisa que me chama a atenção quando eu falo de qualidade do acabamento, beleza do acabamento e a colocação do acabamento. Aqui, por exemplo, foi tudo intervertindo e a parte de cima e o revestimento por baixo. O alto intervertindo. E isso aqui possibilita que você tenha uma visão bonita de qualquer lado da escada. Eu acho isso em capricho. Norma, então, ao padrão, são muitos detalhes. tantos, Isabela, que não cabem com um programa só, tá? Acho que você vai ter que fazer outro. Acho que eu vou ter que continuar essa série, então. Porque é que toda eu vou ao final fazer uma série. Com certeza. É muito assunto. Obrigada, é muito bom. Mais uma vez aqui nos detalhes é sempre uma honra e essa vista maravilhosa entrega a gente e a gente vai ter essa novidade, né? Muito bom fazer parte aqui desse programa com você. Obrigada. Obrigada pelo convite. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí